Fala aí pessoal, beleza? Gitsa aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, vazou o passe de batalha aí pra Season 12. Não era nada do que a gente tava esperando, mas o passe de batalha tá bem lindo. Como vocês podem ver nesse vídeo aí atrás, é o Velikan que vai chegar no passe. Esse personagem é muito top. Queria trazer um vídeo aí em 4K pra vocês verem. Tá top demais, curti muitos personagens, sinceramente aí ó. Tá topzera, rapaziada. Tá aqui o anúncio do passe oficial 12, ó. Tá chegando aí ó, Velikan Megalich Shadow Company Elite Maxman. E aqui o passe de batalha, rapaziada. Vai chegar o Velikan, a Urban Trike Pytonite. Essa Urban Trike, rapaziada, é rastreadora urbana que todo mundo conhece. Mas, mano, e essa rastreadora urbana tá bonita, hein, velho. Eu achei sensacional vir ela. Então, mano, o jogo ó, tá de parabéns trazendo ela. E tô trazendo uma Type Infiltrate. Essa Type deve ser a compensa do nível 1. Junto com a rastreadora. Porque não tem nada a ver trazer essa Type. Essa Type nem modificada tá, só tá verde. Eu não curti a Type, sinceramente. Os personagens tá bem top, mano. Como vocês podem ver, o Velikan tá com aquela máscara em cima junto com o Price. O Price tem tudo pra também vir nesse passe. Ou então eles podem jogar roleta. Como vocês sabem, o jogo é meio mercenário, né. Eles podem fazer o que quiser. Mas essa rastreadora urbana, na minha opinião, é uma das personagens mais lindas do jogo. Tá numa roupinha diferente, que ele não teve a chance pra poder vir. E essa tá bem mais bonita do que aquela do pacote. Eu sei que muita gente queria aquela, cabelo rosa e tal. Mas, pô, essa aí tá topzera demais, ó. Uma roupa preta com vinho. Pra mim tá sensacional, velho. E lembrando, vai chegar duas armas também. Eles ainda não falaram, mas vão chegar duas novas armas. A gente acha que uma M13 e outra pode ser uma secundária. Uma Desert Eagle da vida. Pode vir a MK48. Pode vir armas que a gente já vazou. Talvez a MP7. A MP7 talvez não, mas... Tem várias armas que a gente já vazou nesse game aí que pode chegar. E também eles falaram no Reddit. Que eles vão fazer todas as correções do bug. E aquela correção de bug do Summit não é pra fazer, rapaziada. Que tá dando ban. É... Correção de... Mano, todos os bugs. É que agora eu não sei de cor todos. Eles falaram que vão arrumar todos os bugs. E essa sessão vai ser de correção. Então, fico muito feliz com a correção de bug. Mano, infelizmente, o bug é o que quebra o game. Então, se eles consertarem, vai ficar perfeito. Então, o que a gente quer? Correção de bugs, otimização, um passo de batalha no top. E vários eventos, né, rapaziada. Acho que o evento é o que mais chama a atenção. Porque geralmente a gente sabe que é uma sessão boa e uma ruim. Essa 12 já parece que não vai ser ruim, já. Tem várias coisas. Vai ter mapa noturno. Eu tenho um passo de batalha. E um mês passa rapidinho. E daqui a pouco a gente ainda chega nessa sessão de Natal aí. Que a gente sabe que o Natal com certeza vai ser uma coisa grandiosa. Então, eu já tô hypado. Vamos ver se o próximo vai ser o price ou o ar. Lembrando que hoje é dia de chegar tudo, mano. Hoje chega tudo, tá, rapaziada. Então, pode ficar atento no canal. Se eu não notificar, fica dando F5 aí. Ficar atento nos grupos de WhatsApp que eu já encolar também. Ficar atento no Insta que eu sempre jogo um arrasta pra cima. Então, não perca aí. Não perca aí, tá, rapaziada. Que é muita novidade hoje, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixar like. Quem não gostou, deixar deslike, rapaziada. É isso aí. Quem não se inscreveu, se inscreve. Lembrando, se eu pegar 40k, vocês vão ver esse cabelo rosa aqui, hein, rapaziada. Eu quero ver tudo me ajudando a pegar 40k até o final do ano, hein. Essa challenge que eu fiz pra vocês aí. Então, falta pouco aí, né. Porque eu peguei 31 já, mano. Tá menos de 9 mil aí. Então, você pega aí. Eu acho que dá. É difícil, mas eu acho que dá. Com a ajuda de vocês, eu acho que consegue. Bota esse cabelo rosa aí. Então, é isso. Tamo junto. Abraço do burguês. E é nice. Valeu. Tamo junto.